A primeira reportagem dessa série é sobre a crise da água. Na última sexta-feira, o governo do estado anunciou que vai punir consumidores que aumentarem o gasto. Ao longo de 2014, muita gente ficou com as torneiras secas. Como você vai ver agora, você vai ver agora como foi a evolução do problema. Hoje mesmo já não tem água, né? Era 20 de março e moradores de Guarulhos, a segunda maior cidade do estado, já enfrentavam o racionamento. Eu não tenho água o dia inteiro. Como é que eu vou lavar copo, louça? Vou ter que fazer milagre. A medida foi adotada porque com a crise, a Sabesp reduziu a quantidade de água que entrega ao município. 1 milhão e 300 mil pessoas foram afetadas. Mas o problema começou ainda em 2013. Desde novembro do ano passado, o nível do sistema Cantareira, o principal reservatório do estado, já estava bem mais baixo do que no ano anterior. A questão da crise da água, ela tem um certo aviso prévio, né? O cenário de pouca chuva já estava desenhado há um ano. Em fevereiro, o reservatório, que abastecia 9 milhões e meio de moradores da região metropolitana, deixou de abastecer 2 milhões e meio de pessoas. Foi quando o governo passou a captar água de outros sistemas, como o Alto Tietê e o Guarapiranga, para atender mais moradores da Grande São Paulo. A sociedade tem que assumir que as mudanças climáticas, as variabilidades climáticas estão em curso. Isto implica em enorme responsabilidade ética dos governantes e de planejamento muito sistemático e muito consistente do conjunto de órgãos responsáveis pela governança da água. Diante da queda constante no nível dos reservatórios do Cantareira, o governo paulista começou a fazer as obras para captar água do fundo das represas, o chamado volume morto. E no fim de março, a Sabesp anunciou a ampliação do bônus por economia para estimular a redução no consumo. O benefício, que vinha sendo dado para moradores da capital, passou a valer em outras 31 cidades do estado. Mas especialistas criticavam as medidas e já alertavam para a gravidade do problema. Dados que nós conhecemos desde 2007, que são sete anos atrás, já mostravam que 60% pelo menos das áreas de preservação somadas em todos os rios, córregos e riachos que fazem parte do sistema Cantareira, já não tinham mais a cobertura vegetal natural. Isso claramente é um problema de gestão. Em abril, o cenário em muitas represas já era assustador. Na do Jaguari, em Vargem, a água baixou bastante e mudou a vida de quem frequentava o local, como mostrou a repórter Priscila Kersh. O que antes era o fundo da represa, hoje é um solo instável e com rachaduras profundas. Se fosse há um tempo atrás, não seria possível chegar andando até aqui. Na capital, apesar do governo negar o racionamento, moradores e comerciantes começaram a relatar a falta d'água à noite. Super desagradável você falar para o seu cliente que você não pode atendê-lo porque você não tem água no barro. Só após as eleições, seis meses depois das primeiras queixas de falta d'água, a presidente da Sabesp admitiu, na CPI da Câmara dos Vereadores, a falta d'água, mas negou o racionamento. Não é racionamento, senhor vereador. É uma diminuição da pressão na rede para diminuir as perdas de água. Para garantir o abastecimento, no dia 16 de maio, a Sabesp começou a captar a água do volume morto, que nunca tinha sido usada antes. O nível do sistema cantareira estava em 8,2%, o mais baixo da história até então. Com mais 18,5% de água da reserva técnica, o nível subiu para 26,7%. Foram 182,5 bilhões de litros d'água a mais, suficientes para garantir o fornecimento durante quatro meses. Mas na época, o governo dizia que só ia usar a reserva se fosse necessário. Todo mundo vai ser afetado, todo mundo está sendo afetado por essa crise que a gente não sabe o quanto tempo ela ainda vai demorar. Em julho, o volume útil das represas do cantareira acabou. Se você tem a água como o bem mais importante da vida, uma cidade que cresce em volume de população, em volume de demanda de água, você não pode deixar para resolver isso num momento onde existe uma crise estabelecida. Ainda assim, o governo descartava o racionamento na região metropolitana. Estamos fazendo obras, estamos fazendo ações, buscando atender todas as demandas, para manter o abastecimento de água regular para 8 milhões e meio de pessoas. Se houver alguma crise maior, nós vamos distribuir a água com canetinha. A seca se agravou no inverno e os níveis das represas, a principal fonte de abastecimento de água de São Paulo, caíram ainda mais. Ao mesmo tempo, a população tem ainda na sua cultura de utilização da água uma impressão de abundância. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.